Ok, de novo isso! Ah, oi Bonnie! Oi, Dica! Vocês estão com o corpo virado pra mim agora! Oi, Fred! Quem sou eu então? Será que eu sou o Foxy? Será que eu sou o... O Toy Freddy? É eu! Ok, eu não vou ficar olhando tanto a câmera nessa noite, porque agora o bagulho fica doido. ... 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 Ai, Mangle! Essa noite você não tem necessidade de olhar todas as câmeras igual no primeiro jogo. Tá alguém andando aqui. É... No caso, a câmera que você tem que olhar é a do Puppet. Porque você até escuta quem tá vindo pelo duto. Mas é bom dar uma olhadinha também no duto só pra ver se é o Balloon Boy ou alguém assim. Pra você não ser pego desprevenido. Quem... Porra. Quem sempre me mata no segundo jogo é o Boy antigo. Eu não sei porquê. Não sei se é... Se ele precisa ser muito mais rápido pra colocar a mágica. Eu só sei que... Esse filho da mãe me mata muito, 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 muito. É... E ele... Vai, 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 vai... É... Ele, assim como a tia cantiga, é a eu. Vai me fuder agora. Pronto. Olha lá, balão! Eu vou enfiar. Olha lá, olha lá, a filha da mãe roubou minha... Eu vou morrer agora, pelo... Cara, como eu dei essa risadinha do Balboi, mano, com vontade de enfiar... Olha só, não tem mais uma lanterna. Vai levar um susto, mas não tretei não, tá? Meus queridos, se vocês acham que eu sou escandalosa pra jogo de terror, eu não sou. Eu posso levar susto e tal, mas fazer escândalo, faço não. Ai, que ódio! Então, é isso que eu tava falando. Se o Balboi tiver no duto e você levantar a câmera, ele vai sair do duto. Tem que botar máscaras pra ele ir embora. Mas a música tava acabando, então, tipo... Ou eu fazia o Balboi ir embora ou o Puppet vinha me matar. Tive que escolher naquela hora. Ai, ai. Foi um checkmate ali pra mim. Então, o cara do telefone tava falando que o restaurante vai ficar fechado por alguns dias por causa de uma investigação policial. E os animatronics estão esquisitos com os adultos, mas com as crianças tá tudo de boa. Dizem, algumas pessoas dizem, que o primeiro jogo se passa depois desse segundo. Tipo, como se o segundo fosse um tipo de prequelo. Eu não vejo muito sentido nessa teoria de Dizem. Porque no primeiro jogo só tem uns animatronics que são considerados antigos. Igual ele especifica essa galera que fica no Parts and Services. Que esses eram os antigos e eles fizeram um mais bonitinho chamado de Toy. Só que no primeiro jogo não tem nenhum Toy. Então, qual é o sentido de você chamar o primeiro jogo de sequência do segundo, sendo que nesse segundo fizeram animatronics mais bonitinhos, porque os, entre aspas, antigos eram assustadores. Então não faz nem sentido uma coisa dessa. Eu não sei que ele tava aqui. Às vezes esse palhaço do Allom Boy fica falando hello, mas ele não está por perto. Enfim, é... Essa investigação que eles estão fazendo com o restaurante pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser que essa teoria das pessoas esteja certa ou não, entendeu? Esse jogo é muito tenso. Esse jogo foi o que eu mais demorei pra... Puta, meu amor. Foi o que eu mais demorei pra conseguir ganhar. Eu acho que quem mais gasta a minha bateria é o Foxy. Porque tem que piscar a luz na cara dele. E aí você pisca a luz na cara dele e você... É... Para de piscar, senão ele não vai embora. Porque ele só vai embora... É... Quando fica escuro. Eu acho que esse barulho de metal... É do... Mango. Da Mango. Eu sempre falo o Mango, mas eu acho que é menino. Você reparou no batomzinho da Mango? Então, a Mango é mulher. Tá, ele tá andando. Por isso que a câmera... A planterra não tá funcionando. Quem tá aqui? O Mango tava aqui no... Puta merda. Tava aqui no duto. Só que eu... Botei a máscara sem ver que ele tava ali. Mas eu sabia que ele tava ali. Ela tava ali. Eu sempre esquento. Cara, o Bonnie antigo sempre me mata. Ele sempre... Me mata. Mata do que a Chica antiga. Então, tipo... Toda vez que ele aparece na minha frente... Eu fico nervosa. Oi, Fred! Não puro na minha cara. Não puro na minha cara. Quem tá aqui? Olha lá O O bone antigo tá vindo pelo buto Meu Deus, tá um carnaval Aqui Um monte de gente Andando, um monte de gente vindo pelo buto Caralho, mano Não vai embora desse corredor, não? Agora Velocidade da luz Não tem ninguém aqui Olha lá o batomzinho da Mengo O batomzinho vermelho Ah, foi embora Ah, tem alguém no duto Não me mata, não me mata Não me mata, não me mata Não me mata Não me mata Não me mata Ah, consegui Ele sempre me mata Ele Você percebe? Eles que abaixam o seu monitor Olha lá Por isso que você tem que tá muito muito esperto Jogando esse segundo jogo Porque a partir do momento que o animatronica antigo Abaixar o seu monitor Você tem que Tem que Botar a máscara Então deixa o seu mouse bem rápido Assim, entendeu? Vai embora, balum boy Vai embora, balum boy Eu não consigo dar corda nisso aqui Vem embora Vem embora Vem embora, balum boy 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 Eu tenho que dar corda Eu tô devolvosa Ufa Yeah! Oofa!